Voltar a sentir o cheirinho das frutas, do pastel, da erva mate. Ver o colorido dos temperos, o barulho, a conversa, o riso. A vida aos poucos vai voltando aqui para um dos símbolos da capital gaúcha. O mercado público de Porto Alegre é o mais antigo do Brasil e recebe diariamente cerca de 30 mil pessoas. O prédio foi reaberto oficialmente no final da semana passada. Graças a Deus que a gente pode estar aqui hoje já vendo o recomeço. Eu vim poucos dias atrás aqui, só que está lá embaixo d'água, uma quantidade de lixo. E agora nós estamos aqui, gente, recomeçando, mantendo os empregos, todo mundo com esperança. Nessa loja, os clientes começaram a chegar antes mesmo de as portas abrirem. Estão atendendo, o que é que eu preciso? A proprietária Nelly Costa pediu recursos do Pronamp Emergencial. O programa dá subsídio de 40% para as micro e pequenas empresas afetadas pelas enchentes. Na prática, o empreendedor que pegou 100 mil reais emprestados sai do banco devendo apenas 60 mil, já que os outros 40 mil serão pagos pelo governo federal. Além disso, tem uma carência de 24 meses antes de começar a pagar. É uma proposta que, graças a Deus e aos responsáveis que encaminharam isso para a gente, vai nos fazer a diferença, com certeza. No Rio Grande do Sul, 434 mil trabalhadores com carteira assinada vão receber um salário mínimo nos meses de julho e agosto. Além disso, foram liberados 1 bilhão e 700 milhões de reais para 538 mil trabalhadores que optaram pelo saque calamidade do FGTS. Com a volta ao trabalho, Maria Ariel sentiu que a vida começou a voltar ao normal. Há poucos dias, ela retornou para a casa que foi alagada no bairro Maitá, na capital gaúcha. E é com os 5 mil e 100 reais do auxílio reconstrução, outra ajuda do governo federal, que ela vai repor parte dos móveis que perdeu. Dá para comprar alguns itens, já vai ajudar para continuar, né? E trabalhar para conquistar o restante. Depois de 46 dias, Carolina retomou as atividades da loja que pertence à sua família, as gerações. Um alívio muito grande, assim, poder abrir a loja, reabastecer a nossa loja, colocar os produtos, receber nossos clientes, ter o nosso espaço aberto, assim, uma construção de muitos anos, assim, de muitas gerações da nossa família, né? Só aqui no normazinho do confeiteiro, 30 anos de trabalho, de construção. Foram as garantias oferecidas pelo governo federal para manter empregos que ajudaram a empresa a não abrir mão dos oito funcionários, mesmo quando tudo parecia perdido. Nesse momento foi muito importante o Pronamp, né? A gente é o que colocou, injetou um valor de novo, porque a gente ficou 46 dias sem faturamento, né? 46 dias parados para o tamanho do nosso negócio impacta muito, né? Impacta em qualquer empresa, acredito eu.